Gente, a nossa produção estava em Bom Jesus da Lapa, olha que legal, lá na Bahia, acompanhando a bela festa em louvor ao Senhor do Bom Jesus. A Morgana, a nossa querida Morgana Caetano, que é a nossa jornalista aqui, ela nos conta mais sobre o comércio durante esse período. Fala aí, Morgana! Oi, Cleide, estou aqui em Bom Jesus da Lapa, na capital da fé baiana, e eu quero mostrar para você o que tem de diferente aqui nas proximidades do santuário, nas barracas aqui ao redor do santuário da Lapa. Vamos ver? E eu encontrei nessa barraquinha uma devolta que todos os anos vem aqui. Qual que é o nome da senhora? Lacy. Lacy, quanto tempo que a senhora vem a Bom Jesus? Olha, mais ou menos de 2019 para cá. E o que a senhora está procurando aqui nas redondezas do santuário para levar para casa de diferente? Tercinhos, eu comprei a imagem de Bom Jesus da Lapa, comprei uma imagem que foi uma encomenda de Santa Luzia, e aí estou rodando aí, procuro mais alguma coisa para o neto, para as filhas, tem duas filhas. E é isso. A senhora está emocionada aqui de participar da festa do Bom Jesus? Cada ano é uma emoção diferente, né? E aqui estou. Já assisti o texto da Misericórdia toda terça-feira, todas as 15 horas da tarde, lá da Igreja da Pedra. E todos os anos a senhora passa em Bom Jesus e leva uma lembrancinha para casa? Sempre levo várias lembrancinhas, para a família, para todos lá, assim, minhas amigas do convento. A gente tem a missa toda quarta-feira, às 15 horas, a missa da saúde. A gente participa toda terça, toda quarta lá e a gente sempre leva lembrancinha para elas. Coisa boa, boa romaria para a senhora, boas compras. Então, vamos entrar aqui para ver o que tem de diferente, né? A gente já conversou com a devota, agora vamos entrar nessa barraquinha. Aqui nessa loja, a gente percebe que tem bastante copos de alumínio, bastante, assim, coisas de artesanato. Eu vou falar aqui com a vendedora, para ela me contar o que mais sai de diferente aqui no Bom Jesus. Olha, temos áreas da realidade, como o coco, o desenho do coco feito à mão, né? Temos artesanato das bonecas, que é feito aqui mesmo, né? Temos porta-joias, que a gente decora com as coxas. E temos muitas coisas, temos aqui feita madeira. Eu fiquei interessada porque esses macacos, eles são feitos no coco? Isso, no coco, à mão. À mão, o pessoal leva bastante para casa? Leva, é o que mais sai aqui ultimamente. Olha que interessante! E as bonecas também são todas feitas aqui em Bom Jesus? Sim, são todas feitas aqui em Bom Jesus, são feitas à mão, de barro. Olha só que diferente esses macacos, olha só as bonecas, tem muita coisa bonita aqui na Lapa. Muito obrigada, viu? Vamos continuar andando, tem mais coisa legal aí para a gente mostrar. Cleide, eu estou em outra parte aqui das barracas, em torno do santuário, tem óculos, tem forro de mesa, tem brinquedo, tem o chapéu. Esse chapéu, os romeiros compram o chapéu, passam a fita verde, outros forram com tecido junto com a fita verde, que é a tradição aqui entre os romeiros no Bom Jesus. E, além de ter os artigos religiosos, né? A gente consegue encontrar os brinquedos, os artigos religiosos, tem imagens. Eu quero ver se eu consigo encontrar a imagem do Divino Pai Eterno. Olha só, tem umas imagens bem lindas aqui de Nossa Senhora Aparecida, tem imagens de Santa Luzia, Terço. Então, tudo para o romeiro que vem e quer levar um presentinho para quem está em casa, né? Para quem não conseguiu vir. E, será que eu consegui encontrar a imagem do Divino Pai Eterno? Olha só, eu encontrei a imagem do Divino Pai Eterno. É muito emocionante, né? A gente vem para a Bahia, para o oeste da Bahia aqui, e encontra a imagem do Divino Pai Eterno. Tem a imagem da Soledade, tem a imagem de São José. São várias coisas aqui que artigos religiosos que, para o romeiro, né? Mas, uma coisa é destaque, que continua sendo o artesanato entre as barracas. Olha só, Cleide, tem os panos de prato aqui, bordado, com o nome de Bom Jesus. Água, Bom Jesus da Lapa. Bahia, que lindo esses panos de prato. Ó, eu vou falar aqui com o Matheus. O Matheus aqui, que ele fica responsável aqui, vendendo nessa barraquinha. Matheus, tudo bordado à mão, né? Todo bordado à mão, todo bordado à mão. E bom, bonito e barato aqui, viu? Vou até mandar um desse aqui para aqui em casa, o programa é muito elevado, muito bom. Gostei, viu? Vocês estão de parabéns. Cleide, olha só, o Matheus está te mandando um presentinho, viu? Aí para o seu estúdio. Matheus, eu vou escolher um... Ó, eu quero esse daqui, acho que esse aqui a Cleide vai gostar. Vai ser esse. Cleide, ó, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Até mais. Olha aqui, ó, o pano de prato, bordado, tá na mão. Levo aí para você no estúdio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.